Olá, nesse vídeo a gente vai falar sobre as mudanças das regras na LCA e na LCI e quais são os efeitos dessas mudanças nos seus investimentos. O que aconteceu de fato foi o seguinte, o governo estava interessado em alterar a tributação desse tipo de operação. Como não é possível fazer essa alteração nesse momento, porque você tem um período para que isso entre em vigor, o que o governo entendeu foi que uma forma de atingir esse objetivo seria criar dificuldades para as aplicações nessa modalidade de investimento. Foi exatamente isso que foi feito, que criaram algumas dificuldades para fazer as aplicações nesse tipo de investimento. Provavelmente eles não vão mudar as regras tributárias, isso aí não posso afirmar com 100% de certeza, mas eu acredito que não mudem mais essas regras, embora isso esteja dentro de um plano de de revisão de programas de tributação para os investimentos do mercado financeiro. Então, o sistema financeiro como um todo provavelmente sofrerá uma alteração grande com relação às suas tributações. Não vou poder afirmar que é grande, mas sofrerá algum tipo de alteração. Só que isso ainda depende de muito caminho pela frente. E como já existia uma ferramenta que seria a autorização do Conselho Monetário Nacional, uma autorização dada pela lei para que o Conselho Monetário Nacional tomasse as medidas, ou seja, detalhasse as regras da LCA e da LCI, foi o que foi feito. Bom, então a partir de agora as LCAs, elas teriam um prazo mínimo que passou, que saiu de 90 dias para 275 dias. E as LCIs, elas teriam um prazo mínimo, elas terão um prazo mínimo de 365 dias. Enquanto uma são nove meses, a outra precisa de um ano para que você possa ter acesso à liquidez desse papel. Então, o prazo de emissão mínima da LCA é de 275 dias e o prazo de emissão mínima da LCI é de 365 dias. Lembrando, eu sei que tá meio tarde aqui no vídeo, mas tudo bem, tá? Tô em tempo ainda. Que LCA é a letra de crédito do agronegócio e LCI é a letra de crédito imobiliário. A gente tem que lembrar, primeiro, que a LCA, ela é emitida, tanto a LCA quanto a LCI, elas são emitidas por instituições financeiras, por bancos, tá? Vamos resumir em bancos. Esses bancos, eles emitem a LCA e a LCI e são eles quem dão a garantia da operação. Então, quando você pega o seu dinheiro e coloca no LCA ou coloca no LCI, você está fazendo o quê? Você está emprestando o seu dinheiro para um banco. E, é claro, todo mundo que passa pelos meus treinamentos, passa pelo meu curso, entende isso de forma muito clara. Por quê? Porque a LCA e a LCI, durante muito tempo, foram as aplicações que mais me chamavam atenção, porque elas são isentas de imposto de renda e elas facilitam muito a vida. Obviamente, com um período de 90 dias, era menos, dava menos tempo, quer dizer, você tinha, embora você tivesse um período de espera, você tivesse que esperar para poder fazer, aplicar, para poder resgatar o dinheiro. Em geral, as pessoas passam mais tempo do que isso investidas. Então, obviamente, por uma operação de muito curto prazo, isso não daria certo, mas por uma operação mais longa, isso é, se você tivesse mais do que três meses, 90 dias exatamente, você poderia fazer essa aplicação, que ela trazia esse diferencial, ela trazia esse diferencial de ser isenta do imposto de renda. Vale dizer que, para as pessoas que são mais afoitas, ah, porque está mudando tudo agora, vale dizer que essa medida, esses próprios 90 dias, eles já foram uma estratégia utilizada anteriormente para dificultar um pouco a utilização das LCA e LCI. E aqui, eu quero deixar claro para você que, para o pessoal que cuida de fundo de investimento, que administra fundo de investimento, essas medidas são espetaculares. Por quê? Porque esses papéis, eles concorriam de frente com os fundos de investimento. Eles geravam muito mais rentabilidade, enfim, eles acabam gerando mais rentabilidade, só que agora eles perderam a liquidez. Então, para o pessoal dos fundos de investimento, isso aí foi excelente, foi espetacular. Para os bancos, nem tanto, porque os bancos agora, eles vão ter mais dificuldades para captar recursos sem imposto de renda. E aí, quando eles captam recursos sem imposto de renda, eles acabam pagando menos juros para você. Porque, entenda o seguinte, desculpa, pagando menos juros como um todo, não é para você, pagando menos juros. Quando eles pagam num investimento que tem imposto de renda, vou dar um exemplo, o CDB, que ele paga 100% do DI lá no CDB, o que ele está fazendo? Ele está pagando 100% da taxa DI. Ele desembolsa 100% da taxa DI, só que, desses 100%, uma parte vai para você e a outra parte vai na forma de imposto. Quando ele oferece essa mesma aplicação, aliás, ele capta o mesmo volume de dinheiro e, no lugar de entregar para você um CDB, ele entrega para você um ALCA, um ALCI, por exemplo, ele pode oferecer 90% do DI, o que é melhor para você, porque quando retirar o imposto de renda do CDB vai sobrar menos do que os 90% do DI e melhor para ele, porque ele vai pagar só 90% do DI e não 100% do DI. Então, dito isso, os bancos se ressentiram um pouco dessa perda, dessa alteração de regras que foi feita. Um outro detalhe detalhe com relação à alteração de regras também, são os instrumentos que poderiam ser utilizados para a emissão da ALCA. Veja, isso aqui é um pouco mais sofisticado, mas eu vou traduzir aqui de uma forma muito clara. Para poder emitir, para poder pegar o seu dinheiro e colocar na sua mão com uma LCA, o banco precisava ter determinadas operações com as empresas, determinadas operações do agronegócio. Ele precisava ter essas operações para poder tomar dinheiro com uma LCA. Quando? A mesma coisa com a LCI. Ele precisava ter determinadas operações de crédito imobiliário para poder tomar o seu dinheiro com a LCI. O que aconteceu foi que essas operações, que tinham uma amplitude muito grande, então, vou até brincar aqui, se o cara, sei lá, tem uma casa na frente de uma fazenda, o empréstimo que é feito para ele pode ser considerado como o termo que o mercado usa é lastro, mas enfim, como uma motivação para a emissão da LCA. Não era bem assim, obviamente, mas esse espectro de operações diminuiu muito. Então, hoje, a quantidade de operações que pode ser utilizada, operações de crédito, quer dizer, que o banco empresta para poder justificar uma emissão de uma LCA, reduziu bastante da mesma forma com a LCI. Eles reduziram muito esse espectro de operações, o que gera mais uma vez o quê? Uma escassez na oferta desses investimentos para você. Bom, o resumo da ópera é o quê? Haverá menos oferta desses investimentos, então, menos opções, menos, os bancos terão menos disponibilidade de captar recursos com esses papéis, eles ficarão mais mais raros e, provavelmente, os bancos se sentirão, reduzirão as taxas de juros pagas, tanto nos CDBs quanto nas LCAs e LCIs, porque a partir de agora aquela aplicação começa a ter um apelo maior. Por outro lado, também, o próprio consumidor, você, o próprio investidor, o consumidor de produtos financeiros, consumidor de investimentos financeiros, ele vai também se sentir um pouco menos atraído por esses papéis por conta do prazo que ele vai ter que esperar. Então, se antigamente você tinha lá 90 dias, você estava tranquilo em esperar 90 dias, agora você vai ter que esperar na LCA 275 e na LCI 365 dias. Então, é bem diferente você ficar com dinheiro preso por esse período. O que o mercado anda fazendo por aí? Lembrando que quem não conhece esse tipo de investimento, debênture, CRA, CRI, essa coisa toda, aqui na descrição você encontra informações sobre os meus treinamentos e os meus treinamentos você passa exatamente por tudo isso. Mas, para dizer o que está acontecendo é o seguinte, as corretoras, elas têm agora ofertado outros investimentos do tipo debêntures, debêntures chamadas debêntures incentivadas. Essas debêntures incentivadas, elas têm isenção do imposto de renda também, porém, é uma estrutura totalmente diferente da LCA e da LCI. Totalmente diferente, são coisas bem distintas. Uma tem, apesar de você ter lá os 365 dias, a liquidez é garantida pelo banco e você ainda tem uma garantia extra do fundo garantidor de crédito. Nas debêntures isso não existe e esses papéis, eles têm uma liquidez muito reduzida e também flutuam bastante de preço com a questão da variação das taxas de juros. E é isso aí. Se você tem um comentário, deixe seu comentário. Lembra você que era o papel que eu mais gostava na renda fixa, assim, para mim, era o papel que dava muita vantagem por não ter o imposto, por ter um prazo curto de liquidez e tudo mais, e por ter uma taxa excelente e por ter mais garantia. Então, assim, ele tinha muitas características positivas e agora ele ficou um pouquinho prejudicado. Então, deixe seu comentário aí e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!